Uma palma! Tcharam! Sigue! Não! Que bonitinho! Eu tô na casa da Carol Sim, ela sempre chega na minha casa quando eu tô de mudança É um marco É um marco! É auspicioso Tem um mundo todo ano, né? Tá longo, meu! Ela é tipo uma mestra zen Tipo um Messe Jedi Não parece Mas, não parece, né? Mas é, então eu quero ouvir ela falar as opiniões sobre todas as coisas do mundo O que você tem que ser a mão levantada? Desculpa que tem uma mão levantada Isso é uma câmera? Isso é uma câmera Gente, uau! Eu nem sabia que ela existia Por causa de um texto de uma colega nossa chamada Karine Presotti Maravilhosa! Ninguém é substituível Será? Ao contrário do Todo mundo é substituível Ou ninguém é substituível Todo mundo fala que todo mundo é substituível Que tudo vai continuar Especialmente no ambiente corporativo, né? Que as pessoas são substituíveis Que sempre tem alguém que vai fazer aquele trabalho E nesse texto a Karine fala o contrário Que ninguém é substituível Por mais que as coisas continuem a andar Elas não vão andar do mesmo jeito E não quer dizer que elas vão andar com a mesma qualidade Tipo, eu não tô falando qualidade Em termos de bom e ruim, né? Com as mesmas características O que você acha disso, Carol? Você acha que as pessoas São substituíveis em alguns contextos Ou não? Realmente ninguém é substituível Filosófico, né? É filosófico, lógico! Ela sempre vem com questões filosóficas E eu adoro E tava pensando agora na hora Uma conversa com você Eu acho E você falou Geralmente a gente escuta isso mais no ambiente corporativo, né? Às vezes quando a gente tá de coração machucado A gente também fala que a fila anda, né? Mas geralmente As amigas pra nos incentivar falam Imagina! Dor de amor segura contra o amor Exato Mas eu acho que dentro do ambiente corporativo Eles falam mais isso Por conta de uma necessidade Justamente da organização não parar Se faltar alguma pessoa E tem organizações que gastam milhões de reais Pra garantir isso Em alguns momentos Quando elas sentem que isso não tá garantido, né? Como por exemplo O board de executivos lá É importantíssimo Que eles têm milhares de informações das empresas Eles não podem viajar no mesmo avião Você já viu essas coisas? Uhum Justamente porque eles estão entendendo Que aquela pessoa ali, meu Se acontecer, né? De dois ou mais saírem da empresa A organização Então é uma preocupação de manter aquilo vivo, né? A organização viva Só que a coisa fica filosófica Quando a gente começa a pensar no fator humano Né? Então assim A sua vida Você pode ser produtora de vídeo De podcast De evento Existe Produtora de vídeo De evento De podcast Existe Mas existe Outra, Shaylee? Não Não I don't know Então Não tem como, né? A sua vida é única O seu olhar pras coisas é único A energia que você leva pro ambiente Seja de trabalho ou outros ambientes É única E aí eu acho que a Ká Até depois Acho que você vai compartilhar o texto dela, né? Sim, sim Vou colocar no link Eu concordo muito com o que ela falou, né? Que tem um lance de As pessoas quererem Como elas escutam isso Que ninguém é insubstituível Dá uma pane Uhum E ela quer se tornar insubstituível É, faz de tudo Por medo E aí Por essa necessidade Por esse apego Por esse medo A pessoa começa a Ficar com informações pra ela E fazer com que a empresa dependa dela Mas é num ciclo meio Tóxico, assim, né? Tipo ruim Apesar de muito comum, né? Muito comum Quando a gente chega numa empresa E quer trabalhar com mais transparência Que é uma coisa que as novas empresas têm muito E mesmo empresas antigas e grandes Estão se renovando nesse sentido Tem gente que fica apavorado Sim Slack Que é uma coisa tipo Ou qualquer ferramenta dessas Onde todo mundo consegue Só o fato de todos os colaboradores Poderem falar entre si com todos E eles terem acesso ao outro Tem gente que já Sim Porque pode rolar um compartilhamento de informação Que eu não sei qual que é Sabe assim? Não vão controlar tudo E a pessoa já sente medo Exatamente Mas isso daí É uma maneira Uma estratégia Bem negativa Né? De se tornar insubstituível Acho que A pessoa geraria um impacto muito maior De Pô Tá bom Acredite Você é substituível De alguma forma O mundo No sentido de O mundo vai caminhar A empresa vai continuar Nada vai parar Se você morrer As pessoas que você ama Vão ficar em luto Por muito tempo Mas Tomara que elas consigam Reconstruir a vida delas Né? Uhum Então é bom Também Essa coisa um pouquinho Aceita que não é mesmo Sem significância Né? Acho que aceitar isso é melhor Mas Não custa nada você querer Tocar o coração das pessoas Não custa nada você querer Ser uma influência positiva Então se você trabalha num lugar Tomara que você possa ser substituível No sentido da habilidade Que aquela empresa precisa Então se você é um designer Que se chegar outro designer A empresa consegue continuar Né? Se você desenvolver uma visão de design Pra aquela empresa Que outros designers Consigam replicar aquela visão Também Pra que a empresa possa continuar Mas que você Né? E a Ká fala isso Seja aparentemente Insubstituível Por você Sim Né? Porque as pessoas gostam De você E aí eu sei que falar isso Também não é uma coisa simples Porque todo mundo quer Que as pessoas gostem da gente Sim A gente fica nessa prisão De fazer um monte de coisa Pros outros gostarem da gente Mas eu acho que a gente pode Relaxar um pouquinho mais Isso assim Ser legal não é tão difícil Não é É Mas pra ser legal Você precisa Trabalhar um pouquinho Esses seus medos E a gente tem tanto medo De desaparecer Eu acho assim De não ser ninguém De se perder No meio da multidão E você falando isso Eu lembrei Que esses dias eu li Que volta e meia Tem essas histórias Do fim do mundo né? Que o fim do mundo vai acontecer No ano 2000 Que o fim do mundo vai acontecer Não sei quando Porque a gente como ser humano Prefere acreditar Que o mundo inteiro vai desaparecer Do que a gente vai morrer De tanto medo Que a gente tem que desaparecer Nossa que louco Então a gente acredita Que tudo vai acabar Junto com a gente Porque a gente quer esse senso de Aham De que eu exista De sua importância É E é muito louco Porque a gente é importante Exato E não é E é E não é Entendeu? É tudo meio ao mesmo tempo Assim eu acho que Você que fica com essas questões filosóficas Eu acho que sempre Que a gente chega em algum assunto E começa a encarar ele com profundidade A gente vai cair nessa coisa meio paradoxal De que é e não é Entendeu? É substituível E não é substituível É importante E não é importante Então depende Da forma como você tá olhando Exatamente O contexto E a ótica E eu acho que é legal viver nesse paradoxo Sabe? Também Ai Às vezes eu acho que ser adulto É não saber de nada E fingir que tá tudo bem Boa Boa Você tem que se distrair um pouco Não sei de nada Não sei o que vai ser Mas eu finjo que eu tô sabendo É aprender a fingir que tá tudo bem Na insegurança Na incerteza Exato Ai você fica lá Não sei o que eu tô fazendo Porque no fundo Quando você vai pensar Ninguém sabe Todo mundo tem essas mesmas questões E talvez seja uma questão De onde a gente tá buscando Ser importante também Boa Eu preciso Que quem me reconheça Como importante né Isso que é uma loucura Eu sinto as vezes que Muitas mulheres com quem eu converso Elas tem uma necessidade De ser reconhecidas Por uma outra pessoa de fora Que não é necessariamente Nenhum companheiro Ou amor assim Pode ser os pais Ou pode ser até no trabalho Tipo A gente desenvolve essa necessidade De reconhecimento externo Que eu acho que todo mundo tem Mas ela é muito as vezes É Muito maior do que a gente mesmo Reconhecer tudo que a gente já conquistou E fez É E é difícil Porque daí é do histórico da pessoa Né O que que você cresceu Você sofre pra reconhecer As coisas que você já conquistou As vezes você acorda Você Carol Que é tão especial Você acorda de mim e fala assim Nossa Gente eu sou uma bosta Não faço nada direito Tô fazendo tudo errado Meu Deus Não sei tomar decisões As vezes você pensa em dia Não Não Eu acho que eu sou legal Mas eu não Mas eu não As vezes as pessoas falam umas coisas pra mim Que eu fico assim Ah Não é tanto também Né Mas aí Você também deixa as pessoas projetarem um pouquinho em você Porque é importante Entendeu Tipo Tem pessoas que eu projeto coisas nelas E que é importante pra mim ter aquilo como referência E as vezes eu vejo que as pessoas estão projetando em mim e falam Beleza É isso daí Essa projeção deve ser útil pra você Mas eu não Opa Mas eu não sou Assim É Tem um monte de coisa assim Tem um monte de gente que acha que eu deveria já tá assim Sabe? Falando coisas né Aí na televisão Divulgando livro e tal Mas eu tenho uma coisa assim tipo Cara eu quero que meu crescimento seja Eu da conta entendeu? Eu indo aos pouquinhos assim Se for pra um dia eu chegar num lugar de imensa visibilidade Que eu esteja muito firme assim e forte assim Isso eu não sinto ainda Eu sinto que eu ainda sou jovem Eu acho que eu faço bastante coisas sendo jovem Tem muita abertura em várias empresas Em várias pessoas que reconhecem o meu trabalho Então assim é um misto né Eu não me acho um lixo Mas eu também não Mas você não acorda aquele dia de TPM e dizer não Não eu acordo Mas eu não acho que eu sou um lixo Eu acordo e penso Nossa meu Deus É uma ansiedade horrível Eu já tive crise de pânico Eu já tive medo de ficar louca Entendeu? Tipo tem outras crises Ufa ela também tem medo de ficar louca Nossa É não A minha morte é esquizofrênica Várias vezes eu conheço Será? Porque eu sou assim Eu sou aquela pessoa tipo Eu não gosto de fumar maconha Eu tenho nada contra quem fuma Mas Eu realmente acho que eu não preciso Porque eu já Vai um aspirado assim sabe? Altos papos no meu terapeuta Assim Não tenho certeza Que eu não tenho nadinha De meio louca Sabe? Porque eu senti um olhar Eu senti um olhar aqui É filha É por isso que eu acho que fazer coisa de palhaço Porque você deixa o negócio vim né Essa verdade Essa coisa né Você não precisa fazer essa posezinha assim De falar sobre comunicação não violenta Ajudar as pessoas Porque Não é que eu também faço pose que eu invento Eu acho que eu tenho essa Coisa de realmente me importar com as pessoas Eu acho que isso é o principal Da comunicação não violenta Mas Você chega numa empresa Você tem que passar aquela segurança Você tem que Você tem que fazer essa pessoa firme e forte Que sabe tudo que está dizendo Às vezes esse lugar Me incomoda um pouco sabe? Eu queria um lugar de mais Mas é importante também Assumir esse lugar E essa coisa que você estava falando cara De Ah das pessoas te 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 reconhecerem né Principalmente dentro de uma organização E tal Quando eu cresci Comecei a trabalhar Eu vi Que também não era tão difícil assim É muito louco como Se você Promete que vai fazer uma coisa Em determinado prazo Você faz a coisa em determinado prazo E tenta fazê-la da melhor forma possível Como isso já é Incrível Incrível A gente concorda com você Porque as pessoas prometem e não fazem Sim Promete que vai entrar Então assim Não tá tão difícil Não Não tá Você fala e faz uma coisa e você faz Pronto Ela é reconhecida Eu fiz um vídeo disso Como se diferenciar no mercado do trabalho Simplesmente faça o que você se comprometeu a fazer Só Você não precisa se comprometer Seja comprometido Você já está tão na frente É louco não é? Porque pra mim é uma coisa tão óbvia Óbvia Pra minha mulher que trabalha também como gerente de projetos em várias empresas É uma coisa tão alimentar E a gente teve essa discussão essa semana Ela falou Por que? Por que a pessoa não entrega? Daí a gente pensou Nossa é que a gente é exigente demais? Que a gente espera Que a coisa Mas às vezes a pessoa é mais que deu prazo Exato Então quando você quer entregar Tô de boa Eu vou entregar quinta Tá bom Não entrega Não foi nem que eu falei Meu eu preciso pra segunda Dá um jeito Por favor Não É louco né Eu percebi isso Que eu comecei a trabalhar E aí eu fazia isso E eu me destacava Eu falei Nossa tá bem fácil Consegui O que será que é né Não sei Não sei se é um boicote Que a pessoa faz falar mesmo Se de repente ela não tá tão afim Porque daí isso passa mil interpretações Pra quem observa esse comportamento né É É Não A pessoa pode até estar tendo algum tipo de problema Daí é um caso a parte e tal É mas aí você liga e diz Miga não conseguiria entregar Exato Vamos negociar Tem uma parte que é né Você é de que signo mesmo Eu sou gêmeos Ah olha só Eu não entendo muito de gêmeos Eu sei que é meio dúbio Mas é Todo mundo fala Ah você é capricorniana Aí tem esse jeito meio Ah pá pá Faz né Não sei Mas eu acho que é um bom jeito de se tornar insubstituível Do jeito bom Do jeito bom É É substituível do jeito bom Você fala nossa podia confiar naquela pessoa né Acho que confiança é uma das coisas mais importantes né Quando você tá no ambiente de trabalho Pô você confia nas pessoas com quem você trabalha Em qual delas você confia Pô se essa pessoa sair de lá Você vai sentir falta Era uma pessoa que eu podia confiar tanto Não É Sua vida vai continuar mas você vai sentir falta É E no fim das contas né É esse É como você falou Não é tão difícil chegar no coração das pessoas É É tocar as pessoas né De alguma forma Ser legal Ser legal Ser legal Não é tão difícil ser legal nem tocar o coração das pessoas É É que você tem que se importar né E tipo E aí como é que você tá Você precisa de ajuda pra isso É meio que olhar né Para as pessoas Para as pessoas Mas não sei Eu tô com medo de estar falando isso Tá sonhando um pouco arrogante Eu falo que eu não me sinto um lixo Não Que não é difícil Imagina Você se sente louca Eu me sinto louca Eu gosto de ter essa parte também Mas olha que louco né É difícil falar Eu tinha falado com você que talvez a gente falasse da sua vida como empreendedora E eu acho que eu tenho uma carreira muito parecida com a sua né Então também sou reconhecida pelas pessoas A gente tá na minha área né De comunicação De vídeo e tal Tá tudo De treinar as pessoas para falar em público Tá tudo bem Sim E sempre tem o trabalho E tem pessoas que são assim E vamos Nós vamos depois fazer um outro vídeo sobre isso um dia Sobre como você sempre tem trabalho Porque eu acho que isso é uma característica de quem sempre tem trabalho Sim Sim Eu não sei se isso tem a ver também com ser gay Olha só Olha a polêmica Nossa agora mais então os homens Gays tem mais trabalho Eu acho gays tem mais trabalho Jura? Sabe por que? É Claro que a gente tem umas amigas fodidas que também né Eu gosto de mulheres e os amigos gays são fodidos também Ah sim Mas eu acho assim que quando você precisa enfrentar muitas coisas na vida Você vai pegando uma cancha de ser mais independente E não tem jeito qualquer pessoa no Brasil Que é homossexual Tem um momento que ela tem que enfrentar a família Não é contar pra família Porque você não sabe a reação que vai acontecer Então você precisa se garantir E muitos tem uma reação muito negativa E precisam ir viver em outro lugar Total Se virar Muita gente fica sem casa E isso ao mesmo tempo que é péssimo Te dá um senso de independência Eu lembro uma vez que eu tava falando com a minha mulher né Ela tá aqui gravando o teatro E eu falei pra ela Lógico amor Você é gay você tem que se virar Aí ela falou Ah não Você tem a pessoa Você tem certeza que ninguém vai te ajudar Sim Então você no mínimo desenvolve um corre Claro que não só isso É você desenvolve uma casquinha Você sabe que pode rolar um preconceito Então você tem que se provar e tal né Então não sei Mas eu acho que tem umas coisas Então vamos fazer uma pesquisa Para validar essa hipótese Vamos fazer uma pesquisa Mas tem uma coisa também que é Que gay você não vai lá dar uma pimbada Ah engravidei né Também Então tem isso também Então é São mais casais héteros que tem filho do que casais gays É E muitos por escolha mesmo né Tem vários casais gays que eu conheço que não querem ter filhos E aí se dedicam mais ao trabalho E aí eu até escutei uma coisa que O mundo também está se abrindo um pouco mais para os gays Porque os gays estão tendo mais poder aquisitivo E o mundo adora Gente que tem dinheiro né Tem dinheiro a gente aceita É Dinheiro é poder Ou conhecimento né Se você é muito foda em um assunto Dane-se se para minha empresa Eu estou precisando de um especialista em não sei o que Me lixei qual que é a tua orientação sexual Como deveria ser mesmo Eu quero que você venha resolver esse problema que eu tenho aqui Sim sim Que louco Que doido Mande aí são opiniões sobre isso que está meio fresco ainda Esse vídeo vai ser muito difícil Então tá Ninguém é insub-substituível Sub-sim-substituível É e não é É e não é É e não é Ninguém é substituível Ninguém é substituível E Para trabalhar E não se dá bem no trabalho Mas assim não é tão difícil conquistar o coração das pessoas Não é Tocar o coração das pessoas Se importe com elas Quando você prometer alguma coisa entrega Aí você vai se tornando insub-substituível de um jeito saudável De um jeito saudável Coração para vocês e até a próxima Obrigada Tchau Tchau